Música É cada e não é cada É dança! É dança! Aplausos Se calhar, antes da segunda pergunta, aqui é o posicionamento, vou responder a primeira referência que fizeste a relação ao que fui fazer na Zona Norte. Na Zona Norte fizemos 10 dias de trabalho, que era basicamente apresentar-me como candidato da CAD às eleições presidenciais e também fazer a apresentação pública dos cabeças de lista de Nampula, de Miaça e de Cabo Delgado. A par disso também ia fazer a apresentação do Prémio Manifesto, que já havíamos lançado em Maputo e agora fizemos o lançamento do Prémio Manifesto na Zona Norte e também recolha de sugestões, opiniões para e fora. E a terceira componente, naturalmente, que era o componente da mobilização política, de reativamento ou reativação das nossas bases políticas, basicamente foi isso. Foi um trabalho espetacular. Infelizmente, eu pude vivenciar um nível de intolerância por parte dos nossos adversários políticos sem precedentes, sobretudo na província de Miaça. Em Coamba, em Mandimba e em Elixinga, nós tínhamos dado o nosso roteiro com quase duas semanas de antecedência e eles simplesmente permitiram que o Partido de Ferlimo fosse se instalar exatamente nos pontos de passagem e nos pontos onde nós íamos dar o comício. E isso levou a situações muito desagradáveis e que tivemos, até os jovens tiveram que desobedecer, inclusive, às ordens dadas pela polícia, porque eram claramente ilegais, infundadas e extremamente partidarizadas. Está aí que isto acaba fundamentando a questão central dos quatro compromissos que nós assumimos na apresentação do nosso Prémio Manifesto. Uma delas é a despartidarização completa do Estado e das instituições públicas. A atuação da polícia em aliança, sobretudo, com prova de que temos um Estado profundamente partidarizado em que os estatutos de um determinado partido se sobrepõem à Constituição da República. Portanto, mas de uma forma geral, foi espetacular, foi extraordinário. Em Nampula, nós tivemos uma coincidência. O candidato da Cádia e o candidato da Verlimo se encontraram lá. Os detalhes sobre isso já estão demasiado detalhados nas redes sociais, mas foi fenomenal. A aliança em Cabo Delgado, movimentos, adesão, rebuliço, alegria, jamais vista, sem precisar de dar camiseta, sem dar comida, sem aliciar com dinheiro, sem nenhum tipo de atrativos materiais ou financeiros. Nós tivemos dos enchentes que só a história, de fato, vai fazer testemunho disso. A segunda questão, que é a relação, talvez a mais importante, acho que toda a gente está aqui preocupado com isso, que é esta questão da CNE ter decretado, digamos, ter rejeitado as listas da Cade para as eleições provinciais e também para a Assembleia da República, com base no argumento da nulidade. É realmente espantoso, é espantoso porque, segundo o direito público, uma instituição, um órgão, só pode exercer competências para as quais a lei der cobertura para exercer essas competências. Então, competência de nulidade, decretar nulidade, não é competência da CNE. A CNE tem que verificar procedimentos e depois há um período em que se houver irregularidades de qualquer concorrente, há um período para sanar essas irregularidades. Agora, decretar nulidade, nulidade é um argumento, é um conceito jurídico que cabe arguir nulidade para os órgãos de ordem judicial, não a CNE. Portanto, é estranho como é que a CNE foi inventar nulidade como parte das suas competências, porque a lei eleitoral em nenhum momento dá competência de decretar nulidade à própria CNE. E mais grave ainda é que toda a fundamentação que a CNE elaborou é a fundamentação de situações que têm a ver com a inscrição de partido. Então, o que a CNE devia ter feito era tirar uma conclusão de anular a inscrição, mas não. É fundamenta com elementos que têm a ver com a inscrição, mas conclui rejeitando a candidatura. Portanto, é o mesmo que eu estar a falar de laranjas e depois, no fim, eu apresentar uma maçã. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Quer dizer, nem precisa ser jurista para perceber que, de fato, a CNE foi extremamente infeliz e, se calhar, até facilitou o nosso trabalho, porque, sob o ponto de vista da construção do argumento jurídico, tendo os erros mais básicos, mais crassos, eu acredito que o Conselho Constitucional vai certamente dar provimento ao nosso recurso. Já adianto agora que nós vamos avançar com o recurso para o Conselho Constitucional, porque também já prevíamos, alguns vogais da CNE já tinham vindo ao público até de falar de assuntos que eles consideravam que ainda não tinham sido objeto de apreciação. Mas já estavam a falar em público, já estavam em podcasts a dizer que haviam irregularidades insanáveis da Cade. Então, nós já estávamos prevendo que havia, de fato, vogais da CNE que, a todo custo, queriam chamar a candidatura da Cade. Nós, realmente, até estávamos com alguma expectativa de ver argumentos juridicamente bem constituídos e, realmente, o trabalho está tão facilitado porque tem das maiores incongruências até para um estudante do primeiro ano de Direito. Então, significa que nós estamos tranquilos e também queremos tranquilizar a todos, moçambicanos, tranquilizar a toda a Mata da Cade. Não está nada perdido. Portanto, é um órgão que tinha oportunidade de mostrar que é um órgão público, que está ao serviço público, mostra claramente que não está ao serviço do público nem do interesse público, mas interesses meramente partidários, interesses inconfessos. É um órgão que está a demonstrar, de fato, que nós temos razão. Quando nós dissemos no nosso manifesto que a CNE tem que ser desmantelada e criarmos uma comissão eleitoral independente, com uma outra natureza, com uma outra forma de composição, que não seja uma composição eminentemente partidária, porque esta composição partidária foi válida para o período de transição do monopartidarismo para o multipartidarismo. Uma vez, e isso já está consolidado, já não faz sentido hoje, com a diversidade de forças políticas que existem, com a ligação aos grupos de cidadãos, já não faz sentido hoje constituir uma CNE em função de representação parlamentar. Isso é anacrônico, está ultrapassado, não faz sentido absolutamente nenhum. É o que nós defendemos no nosso manifesto. A CNE tem que ser desmantelada. E o que aconteceu, eu acho que até é um ato feliz, porque, em certa medida, alguns diziam que nós estávamos a exagerar em desmantelar a CNE com a natureza e a composição que tem. Mas eu acho que este ato comprova isso. Este ato veio a precipitar exatamente que a Cade, o manifesto da Cade, realmente tocou num assunto essencial, que é uma nova composição do órgão eleitoral. A decisão da Comissão Nacional de Eleições foi por unanimidade, Fernando Sumeriani, dos partidos que compõem a Seguridade da República e são também membros da Comissão Nacional de Eleições. E Paulo Kuinica disse hoje que ele também concorda com a decisão tomada pela Comissão Nacional de Eleições. Claro que ele tem que concordar. Se ele não concordasse, então ele não seria esse alto-falante de antidemocrático que ele sempre foi desde o início. Portanto, seria espantoso se ele não concordasse. É a unanimidade. Essa unanimidade de quê? É a unanimidade, essencialmente, dos partidos que compõem a atual composição da Assembleia da República. Então, isso vem a dizer que vem claramente em sintonia com o que nós estamos a dizer. Uma comissão eleitoral deve ser reflexo mais da sociedade de forma multicolor, multipartidária, do que propriamente o que é a composição parlamentar. Porque a composição parlamentar, muitas vezes, ela representa não mais do que 25% da população. Então, é preciso arranjar um outro modelo que seja mais abrangente em termos representativos para a Comissão Nacional de Eleições. É daí que essa unanimidade, para mim, representa também a consciência do perigo que representa a proposta da Cade. Porque uma vez aprovada a proposta da Cade, que é uma composição da CNE com uma natureza independente, cujo júri para a escolha dos companheiros, dos locais da CNE, serão por juízes jubilados, por pessoas de alta integridade moral, ética na sociedade, eles sabem que por essa via eles não renovam os seus mandatos na CNE. Então, em parte também, toda a argumentação jurídica que ali aparece é apenas para justificar algo que querem ocultar. Simplesmente que querem manter os seus mandatos e querem manter esse status quo de uma CNE inoperante, não profissional, partidária, extremista, fundamentalista. Então, eles sabem muito bem que ao quebrar isso, eles já praticamente vão sentir que estão com as calças na mão. Os argumentos que apresenta a CNE para si são infundados? Não, não só são infundados, como posso dizer que chocam os princípios mais elementares do direito. Não preciso ser jurista para perceber que a fundamentação, como eu já havia dito antes, volto a repetir, a fundamentação da CNE tem a ver com elementos relativos à inscrição dos partidos. Mas a conclusão da CNE afeta a candidatura. É uma grande contradição. Só por aí, só por esse aspecto, é mesmo para, digamos assim, anular por absoluto, eliminarmente essa decisão da CNE. Logo, nota-se que não tem nada a ver com o direito. Eu tenho mais uma deliberação jurídica do que, uma deliberação, queria dizer, política do que propriamente jurídica. Não tem nada a ver com o direito. A sua página do Facebook cita nomes, endereços, pessoas. Não estará desta forma em citar a violência? Você tem certeza que é a minha página? Não acredito. Agora, tem que ter cuidado com uma coisa só. É que existem milhares de páginas que usam o rosto de Vinácio Molhan. Então, provavelmente, seja isso que tenha que ter induzido em... Além do recurso do Conselho Nacional de Vinácio Molhan, há outro meio que vão usar para questionar aqui? Que outro meio? Nós vamos usar os meios disponíveis... Aliás, esta é a didática que nós estamos a trazer desde o ano passado. A nossa candidatura foi a que fez história, em termos de recurso, as possibilidades que a própria lei nos oferece de demandar pelos nossos direitos. Só para tu teres uma ideia, nunca aconteceu em toda a história desse país uma organização política submeter 17 ofícios para demandar pelos seus direitos em relação aos resultados eleitorais. É a primeira vez que isso aconteceu na história e os órgãos de justiça, os órgãos eleitorais, dos 17 ofícios, só responderam a três. Até hoje, temos 14 ofícios pendentes sem resposta. Então, isto é único, é inédito. Então, o que nós estamos a fazer é isso mesmo. A nossa questão, até muitas vezes, não é propriamente ganhar, não é propriamente avançar e ter lugares e ganhar a presidência. Nós também entendemos que a nossa função é uma função didática. Estamos a trazer aqui uma nova forma, um novo paradigma de estar a fazer política. É por isso que vamos usar todas as janelas que estão abertas, todas as possibilidades legais que existem, nós vamos usá-las para exatamente provarmos que os nossos direitos fundamentais foram violados. Então, nós vamos apresentar o recurso, muito rapidamente o recurso vai ser apresentado. É isso. Agora, em relação aos outros meios, não vou, desta forma, de forma nenhuma, incentivar as pessoas a usarem outros meios. Os meios oficiais são estes. Agora, também há um outro elemento aqui que é preciso levantar aqui, que é importante. Eu não sou presidente da CADO, muita gente confunde. Eu sou candidato presidencial da CADO. Agora, a CADO, oficialmente, ainda vai se posicionar relativamente a esta questão. Não. Agora, estou aqui a dar o posicionamento do candidato presidencial da CADO, em função dos elementos que estão disponíveis. Agora, o que eu posso dizer também, é que eu acho que é preciso também não brincar muito com o povo. Isto aqui, o que está a acontecer, este povo é um povo muito pacífico, muito paciente, tendo demonstrado uma cultura cívica sem precedentes, apesar de todos os indicadores deste país serem de uma completa miséria em que este povo é colocado. Só para vocês terem uma ideia, só o último relatório agora do FMI, do grupo, a missão do FMI, mostram um cenário catastrófico para os próximos cinco anos. Quer dizer, primeiro, na função pública, você não vai ter aumento de salários. Mesmo os juízes que agora estão a ameaçar, a decretar a greve, os juízes, os magistrados, os médicos, os profissionais de saúde, não existe neste momento capacidade absolutamente nenhuma do Estado, como está sendo gerido e com aquilo que o posicionamento do FMI de melhorar os salários nos próximos tempos. Portanto, o cenário é catastrófico que vem para Moçambique. E todos os outros elementos, neste momento, nos últimos dez anos, o presidente que agora vai cessar a sua missão, o seu mandato, a sua magistratura, nos últimos dez anos, de 2015 a 2024, a pobreza subiu de 48% para 63%. Significa que as pessoas pobres de Moçambique que vivem abaixo do limiado da pobreza, hoje são 21 milhões de habitantes. Então, tu tens um cenário catastrófico, miserável. Estás a ver a população a viver uma verdadeira tragédia humana. Então, não se pode brincar continuamente com um povo desses. Portanto, este tipo de abusos que estão sendo feitos pela CNE, quer dizer, isto é realmente tentar forçar a população, forçar o povo para resvalar para outros métodos que não sejam os métodos legais. Você já disse que o Renato disse de outra vez. Sim, sim, eu digo isso. A própria CNE, tendo um povo que está acreditando que a partir de um processo eleitoral, de um processo legal, é possível manifestar a sua vontade política, a própria CNE está a negar esse direito legal do povo, fazer as suas escolhas. Significa que temos um órgão público que vive dos nossos impostos, que tem um mandato público do povo para salvaguardar os interesses do povo e está a agir à margem da lei, está a agir ilegalmente, está a agir como uma extensão, como um tentato do regime opressor desse mesmo povo. Então o que esperam que vá acontecer com isso? Se o povo for à rua, a Cádiz estará com o povo? Se o povo for à rua, a Cádiz estará com o povo? Claro que sim! A minha inscrição aí atrás já diz tudo. O que nós vamos fazer é exatamente o que está escrito aí atrás, é o que eu tenho feito sempre. Não estou muito preocupado com a minha própria pessoa, mas eu estou muito preocupado com o interesse público. É isso que eu sempre vou defender. Mas vou dizer uma coisa importante aqui, que volto a repetir, já disse antes. É importante que as pessoas percebam uma coisa muito simples. Quando se diz que a vontade do povo é a vontade de Deus, significa que o desafio ao povo é desafiar a Deus. E vou-vos dizer uma coisa, não é uma questão meramente religiosa, mas estou a dizer que é uma questão lógica. Não vai tardar que esta CNE, que se acha um grande gigante e todo poderoso, mesmo o maior barco do mundo, que era o Titanic, era tão grande, mas também afundou. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Viva Venatio! Viva Venatio! Viva Venatio! Viva! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?